A Busca, Meditações Diárias Barro nas mãos do oleiro, 5 de fevereiro Jeremias 18, 4 a 6 Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Elevo a minha alma em oração para que o Senhor sopre sobre seu povo relapso, que são quais ossos secos a fim de que vivam. O fim está muito próximo, aproximando-se de nós tão furtiva, tão imperceptível, tão silenciosamente como os abafados passos do ladrão à noite para surpreender os dormintes desapercebidos e desprevenidos. Conceda o Senhor que seu Espírito Santo sobrevenha aos corações que se encontram agora à vontade, para que não continuem dormindo como os outros, mas vigiem e sejam sóbrios. Quem se disporá agora mesmo, após haver dissipado grande parte de sua existência, a entregar sua vontade como barro nas mãos do oleiro e a cooperar com Deus em ser moldado nas suas mãos como vaso para a honra. Ó como o barro precisa estar nas mãos do oleiro e quão suscetível de receber impressões divinas estando sobre os brilhantes raios da justiça. Não se deve permitir que subsistam motivos terrenos, egoístas, pois se lhes der desguarida, não podereis ser talhados à semelhança divina. O Espírito da verdade santifica a alma. Quando é compreendida a grandeza dessa obra, ela põe até mesmo os pensamentos em sujeição a Cristo. Isto está além de nossa compreensão pessoal, mas é assim que será. Constitui, então, sabedoria de nossa parte e confiar em nossas próprias obras? Precisamos deixar que Deus trabalhe por nós. Há alguma virtude que apareça em nosso caráter ou em nossa conduta? Ela provém de seres humanos finitos? Não, é toda procedente de Deus, o grande centro ou expressão do poder do oleiro sobre o barro. Ó, que aqueles a quem o Senhor tem brindado com os tesouros da verdade, despertem e digam de todo o coração, Senhor, que queres que faça? Atos 9, verso 6 Pense nisso.